Está chegando novidade aqui na cidade de Pedreiras, já estreia nesta sexta-feira o Circo do Palhaço Tampinha, o menor palhaço do Brasil. Eu vou bater um papo aqui com ele para falar um pouco mais dessa vida sicense, de como começou. Tampinha, primeiramente, seja muito bem-vindo à cidade de Pedreiras. Conte um pouco da tua trajetória aí no mundo do circo. Bora, bora minha turma de Pedreiras, pela primeira vez, Circo do Palhaço Tampinha. Eu já sou a quarta geração da minha família, né? Já venho de tradição sicense e, pela primeira vez, o Circo do Palhaço Tampinha aqui em Pedreiras, uma turnê no Maranhão, Circo do Palhaço Tampinha. Sucesso! Como é que tem sido a aceitação aí por parte do público? Onde você chega? Cara, muito bom aqui, principalmente. Queria agradecer o apoio total da Prefeitura Municipal, que está dando todo apoio à cultura sicense aqui em Pedreiras. Então, queria agradecer a toda a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Educação, de Cultura, que está apoiando o circo aqui em Pedreiras e todos os comerciantes, né? Estava dando uma volta aí no comércio aí, um carinho muito grande com o Palhaço Tampinha. Agora, Tampinha, tu estava me contando aqui em off, que tem toda uma história aí por trás aqui da... do mundo em que você vive, né? Inclusive, além desse aqui, tem mais sete aí espalhadas em todo o Brasil, é isso mesmo? Sim, sim. São oito empresas da família, né? A sede principal, inclusive, é o Circo Pindorama dos Sete Anões, que é sucesso em todo o Brasil, né? E hoje são mais de nove empresas, no caso, oito. São oito empresas, na verdade, né? Que é o Circo do Palhaço Tampinha e mais outros distribuídos aí no Brasil para poder agarrar essa galera toda, né? E o que a população de Pedreiras e aqui do Médio Mearinha, já visto que é uma cidade próxima da outra aqui, pode esperar aqui do Circo do Palhaço Tampinha. A gente preparou aí um super espetáculo, mais de 20 atrações, inclusive, o menor palhaço do Brasil, e o Palhaço Tampinha, e a galera vai gostar muito. Trazemos aí uma super atração, que é a moto maluca, que a galera vai se divertir muito. Então não perde, não. Circo do Palhaço Tampinha, Pedreiras Maranhão, sucesso! A gente poderia deixar algum spoiler aqui, ou deixa tudo só para a estreia na sexta-feira? Galera, se prepara aí, galera, quinta-feira. Vamos preparar aí para quinta-feira, o mais rápido possível, para a galera não ficar com o coraçãozinho apertado aí. Estou chegando, Pedreiras, pela primeira vez. Prepara aí, que a gente vai deixar um spoilerzinho aí breve. Tampinha, tu está vindo de que lugar do Brasil? Tu é natural de onde? Eu sou de Fortaleza, cearense, né? E estamos por aqui, no Maranhão agora, fazendo sucesso. Então tá aí, pessoal, você que vai acompanhar essa entrevista aqui, já coloque aí na sua agenda. Estreia na quinta-feira, aqui na cidade de Pedreiras, o Circo do Palhaço Tampinha, o menor palhaço do Brasil. Está instalado aqui, bem ao lado da Meari Motos, aqui no município. Faça convite aí também. Bora, minha turma de Pedreiras, não perguem não. Estou chegando. E o Palhaço Tampinha, uma mega estrutura, um super espetáculo, estreia nessa quinta-feira, a partir das 8 horas da noite. Preços populares, a partir de R$ 9,99. Então não perde não, galera. É o fraco!